Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muitíssimo bem E hoje tem resenha de lançamento da dona Avon Então por esse motivo eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha E de compartilhar muito esse vídeo Além de que, vocês já sabem, eu quero convidar vocês a irem conhecer o meu espaço digital da dona Avon Que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações desse vídeo E junto com esse link estará aquele cupom incrível com 15% de desconto E vale lembrar que você recebe tudo no prazo aí na casinha de vocês Tá bom? Então eu espero a visita de vocês lá Bom gente, a resenha de hoje é de um perfume que não promete nada Mas entrega um bom perfume Um perfume para ser usado no dia a dia, principalmente em dias quentes Já que ele traz frescor E entre várias notas, ele tem na saída bergamota E também tem a nota de menta No coração ele tem violeta E as notas de fundo são musk e âmbar E hoje quem está na Berlinda é o delicioso musk mineralis Musk é uma linha super em conta da dona Avon Que tem perfumes super para o dia a dia E a maioria são muito agradáveis ao meu olfato Eu acho que não tem nenhum, gente, da linha musk que eu não goste Existem aqueles que eu gosto menos Mas a sua maioria eu gosto de todos São perfumes que são feitos para agradar São deliciosos e esse daqui é mais um Refrescante, tem a refrescância da menta O cítrico da bergamota Que se envolve com a violeta E fica uma delícia E tem um nuance levemente amadeirado Mas na minha pele ele é mais fresco É como se fosse uma explosão cítrica E ao mesmo tempo Ai gente, que delicioso esse perfume E ao mesmo tempo mentolado Então é aquela coisa mentolada com cítrica Tem um fundinho levemente adocicado Levemente, não é adocicado É levemente adocicado E ele é muito gostoso É aquele perfume para fazer uma caminhada Para ir no supermercado Para ir na panificadora Para ir para a academia Gente, ele tem uma fixação na minha pele Que dura em torno de 6 horas O que eu achei muito bom E ele projeta entre 40 e 50 minutos E depois ele fica rente à pele Mas é um perfume agradável de sentir Agradável de usar E é uma delicinha Então Musk Minerales Mais um Musk para chamar de meu E mais um Musk que chegou Para agradar a gregos e troianos Então é uma delicinha E você aí do outro lado Que está preocupado com a minha garganta Já estou 80% bem Gente, 80% bem Graças a Deus A virose que eu peguei Não foi uma virose Que está dando aqui na minha cidade Que está sendo mais complicada Não, essa virose está indo super bem Graças a Deus Eu já estou ficando bem Então é isso Eu espero que você aí do outro lado Tenha curtido essa minha resenha Essa minha dica Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau